E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera E hoje nós vamos invadir aquele setor proibido, aquele setor contaminado, beleza? Com a nossa máscara galera, máscara de gás, vamos invadir a sala de gás lá Vamos ver que a gente consegue pegar lá dentro daqueles dois baús lá que tem lá, aqueles dois armários lá Vamos ver se vai dar tempo galera, vamos gastar essa máscara aqui que ela serve pra isso Eu nunca fiz e quero ver que a gente consegue pegar lá dentro, será que tem mais arma lá? Uns cartãozinho vermelho galera, então vamos descer aqui Galera, deixa o like aí, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, valeu? Conto muito com apoio de geral, vamos que vamos galera, vamos que vamos Que pô, eu tenho máscara mas nunca fui lá, como é que pode isso? Vamos ver aí se a gente consegue pegar umas paradas maneiras lá galera, vamos que... Aqui nós é carne de pescoço né galera? Depois que a gente fizer essa parada aqui, vamos fazer uma gameplayzinha assim que vocês curtem né galera? Nada de vídeo rápido cara, eu também não curto vídeo rápido não cara Porque pô, quando tu começa a gostar do vídeo, pô acaba Aí é complicado né? Porque sempre vem umas paradinhas interessantes né galera? Sempre vem umas paradinhas top, beleza? Aqui ó Vamos passar aqui ó, show A gente passa aqui bonito aqui, vamos meter o pé Não lembro direito onde fica, ó galera, essa parada aqui embaixo é top, cara É esgoto mano, caraca, muito massa galera, muito massa mesmo Beleza, aqui não é dos dois coisinhas, beleza, show Vamos direto aqui galera, vamos direto aqui Eu não lembro onde é essa parada não cara, eu não lembro mesmo onde é essa parada aqui Vamos por aqui? É aqui ó, é aqui galera, é aqui, mas vamos pelo lado de cá Melhor aí... Cadê? Onde tem outra passagem galera? Tem aqui... E tem aquela passagem ali galera, aquela passagem ali Eu tenho que vir por aqui, é isso mesmo, acho que é por aqui Ah, é isso aí mesmo, é isso mesmo, vamos lá Pelo lado de lá parece que é mais perto pra vocês chegarem na parada lá né galera Vamos ver Vamos ver aqui ó, vou comer uma paradinha aqui galera Que eu perdi um sanguinho aqui hein galera É aqui galera, aqui é a hora da verdade Aqui é a hora da verdade Vamos colocar nossa máscara aqui Vamos equipar aqui galera E tem uns baúzinhos ali, repara que lá na esquerda lá tem dois baúzinhos lá Vamos abrir aqui, vamos meter o pé galera Vamos meter o pé aqui rapidão, vamos ver se a gente consegue pegar tempo aqui ó Abre aí perto aí, logo rapidão Ó moleque, será que o nosso sangue vai acabar aqui galera? Ou não, olha a lerdeza Ih rapaz, vai dar ruim galera Vai dar ruim, tem arma aqui ó, pega ali ó, show de bola Vamos que vamos galera, pegamos arma ali, nem deu tempo de ver o que que era galera Nem deu tempo de ver o que que era, não sei se vai dar tempo Beleza, pega tudo aí ó, show Cartão vermelho, vamos meter o pé, vamos meter o pé Ah moleque, aí sim hein Vamos ver aqui Ih rapaz, gastamos mais um pouquinho da metade da... Da nossa máscara, pô, valeu a pena cara Pegamos a glockzinha mais ou menos Pegamos o cartão vermelho galera Aí sim, aí sim Aí é top, tubarão gostou Show de bola galera, já estamos aqui no... Na entrada, pô, dei mó voltando, só vim aqui né galera Só vim aqui Vamos lá pro primeiro andar, fui pro segundo andar cara Fui pro segundo andar Tubarão, pelo amor de Deus, não é o elevador não Vamos lá galera, deixa aí mil likes nesse vídeo galera Vamos ver, eu sei que vocês conseguem, valeu Divulga o vídeo pra amigo de vocês Se não for inscrito, se inscreve aí, beleza Vamos lá, vamos de novo aqui No saguão galera Rapaz, moleque Aí sim, aí sim Vamos fazer a nossa gameplayzinha aí Ih, a parada vai ser insano Show galera, pegamos as arminhas ali Cartão vermelho E vamos lá, vamos lá Vamos partir pra nossa... Opa, entrei errado aqui galera Vamos partir pra nossa gameplay aqui Beleza Rapaz, top, top Vamos ver onde a gente joga essa parada Que os armários estão tudo lotados né cara Vou ter que levar essas paradas todinha lá pra... Pra nossa casa lá Pra não dar ruim galera Pra não dar ruim Vai que reseta aí Tem uma atualização aí Quebra a firma da gente galera Quebra a firma da gente Beleza, vamos jogar pra cá, pra cá Beleza, show Vamos jogar pra cá Rapaz Vamos ver o que a gente vai fazer aqui Vamos jogar o facão pra cá Esse facão pra cá Vamos jogar esse pratinho de comida aqui Vamos jogar as paradas todas pra lá Beleza, cadê? Vamos jogar essa... Essa parada aqui tem que jogar pra cá Não tem jeito cara Não tem jeito Isso aqui joga pra cá com esse que tem lá Joga o relógio ali Beleza Beleza O que tem mais aqui? Dá pra gente jogar ali hein galera Vamos ver Vamos ver no outro... No outro compartimento aqui Ó Joga pra cá Beleza Essa parada aqui joga fora Não tem jeito Não quero essa parada aqui Joga aí ó Joga... Opa Aí sim galera Aí sim tá ficando bonito Vamos ver aqui ó O que a gente consegue jogar pra cá Joga pra lá Beleza Essa é uma parada aqui cara Aqui não tem nada que dá pra fazer diferente não hein galera Ó Tem aqui ó Beleza Tem umas parada aqui que a gente consegue... Esse eu não vim de moto galera Eu não vim de moto aí Isso que eu dei mole cara Se eu tivesse vindo de moto Era uma boa Era uma boa Beleza Vamos ver o que tem aqui agora Que a gente consegue jogar Não consegue jogar nada Mas tá maneiro ó Isso aqui eu não preciso Casco Não preciso Vamos jogar nossa glockzinha ali Salata aqui também não preciso Beleza Vamos jogar essa parada aqui Acho que o resto tá bonito Tá bonito Tão bonito aqui na fita aqui Galera Vou fazer A máscara né Vou ter que pegar Cadê? Acho que tá aqui Vamos jogar pra cá Beleza Show de bola galera Vamos partir pra nossa gameplay Irada Então galera Vamos lá Vamos entrar aqui na caixinha de evento Mas antes galera Eu gostaria de falar pra vocês Que agora meu jogo tá abrindo Deu um problema no meu jogo aí Eu não tava conseguindo jogar Aconteceu com muita gente aí Teve até uns youtubers que postaram Eu não postei Porque muita gente postou né Então o que que acontece Deu um Meio que um reset Na minha conta Assim entendeu Eu perdi Algumas coisas Que eu já tinha feito Entendeu E aqui eu tinha feito A parada do Do Garra lá Nós invadimos aquele setor do Garra lá E E quando eu voltei Eu não tinha invadido Entendeu Eu não sei o que aconteceu aí A Kether tá louca Entendeu Pô fiquei preocupadão aí Que eu não tava conseguindo entrar no jogo Mas agora o que que a gente vai fazer Vamos terminar nosso vídeo aqui Eu espero que vocês entendam Entendeu E vamos que vamos galera Vamos entrar aqui Vamos pegar essa paradinha aqui Brota o like aí Deixa no comentário O que vocês tão achando Dessa atualização aí Tô vendo que tem muita gente reclamando né Que foi beneficiado somente quem tem moto Quem tem um transporte Mas vamos lá Vocês jogando freneticamente Vocês vão conseguir a moto de vocês Beleza O jogo tá mais fácil Entendeu O jogo tá mais fácil Não tá tão difícil Beleza Vamos lá Vamos só pegar logo esse otário aqui Arranca o cucurucu dele Pra ficar esperto né galera Pra ficar esperto aqui Vamos no miudinho aqui Olha Vamos Vamos pegar logo esse otário aqui também É Vamos lá Vamos lá galera Vamos lá É para a voz não Que pô Fiquei um pouco desanimado aí cara Entendeu Todo mundo postando Tirando onda aí Porra Invadindo Aquele setor novo lá E eu fiquei pra trás cara Fiquei pra trás Entendeu Mas Conto com o apoio de todo mundo aí Espero que vocês entendam aí E vamos lá galera Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue Nessa caixinha aqui Já tem um grandão lá ó Que a gente vai fazer aí com Vamos pegar ele aqui Beleza Vamos só pegar o grandão aqui com Vamos lá Vamos pegar logo esse menor aqui ó Show Já arrancamos ele no meio ali Beleza Agora pegar o grandão aqui Show Já era Arrancamos o cucurucu dele Tá bonito Vamos bem Vamos bem aqui nessa paradinha aqui Ó Tem Tem um rachacuca aqui Que eu vou pegar Rachacuca galera Vou pegar o rachacuca aqui Vamos fazer a brincadeira com o rachacuca aqui ó Vamos pegar aquele candaminho ali Vamos pegar aquele viado ali por trás Ó galera Vamos pegar aquele viado por trás ali ó Show Capota né galera Capota Vamos ver o que tem aqui nesse outro Aqui tem a paradinha que a gente tem que comer né galera Tem que comer porque Nós perdemos vida pra caramba ali Ficamos 100% agora Tá de boa Vamos lá Vamos lá Cadê a caixinha de Do evento aí Opa Já vou capotar ele hein galera Olha ó Que eu vou fazer o Estrago que eu vou fazer nesse candaminho aqui ó Olha isso Jesus amado É muita porrada Malandro Aí na moral É a arma mais Top do jogo É a arma mais top do jogo Tem que tirar o chapéu Olha isso ó Vê esse palhaço aqui Porra Brincadeira hein Brincadeira Toma aí Cai de cara no chão vacilão Cai de cara no chão Tá vindo outro ali ó Vamos pegar aqui ó Vamos pegar logo aqui ó Caraca Malandro Bichinha é insano mano Bichinha é insano mesmo Cara Muito top galera Muito top Deixa no comentário Qual a arma que vocês mais gostam galera Deixa no comentário aí E vamos lá Vamos lá Olha isso cara Vamos abrir aqui Vamos ver o que vem aqui pra gente aqui galera Vamos ver se vem coisa boa pra gente aqui Enquanto isso eu vou comer essa fruta aqui Vamos lá Show de bola Olha isso Ih galera Vamos ver hein Vamos ver Vem uma paradinha maneira aqui hein galera Vem uma paradinha maneira aqui Pra que eu quero mochila Não quero mochila Cartãozinho verde pra cá Tocha né A tochinha Vamos Tirar esse pano aqui Vamos botar a fita Vamos tirar essa cordinha Vamos botar essa paradinha aqui Show de bola Vamos ver aqui esse viado aqui Vamos limpar Vamos limpar tudo aqui galera Pra gente dar uma zoadinha Dar uma zoadinha aqui Vamos pegar Metendo o pé Os bichinhos Tá metendo o pé direto Antigamente a gente ficava parado O jogo Pô cara O gráfico do jogo Tá impressionante Eles melhoraram demais O gráfico do jogo Vamos lá Vamos pegar esse viado aqui Show Caraca Imprincei junto Com a Com a árvore malandro Beleza Tem fruto aqui Inventário tá lotado Beleza Show de bola Vamos lá galera Vamos ver se a gente acha mais uns Palhaço aqui Beleza Galera Tô focadão Pra gente conseguir montar Nosso Nosso gerador Nosso gerador Tomara que mais tarde Eu consiga trazer um vídeo Com a montagem do gerador Quero ver Deixa no comentário Entendeu Quero invadir aquelas áreas Pra ver como é que funciona Vamos lá galera Vamos lá Vamos meter o pé Acho que não tem mais zumbi aqui não Já detonamos tudo Vamos meter o pé A gente pega e encerra Nosso vídeo E Quero agradecer O feedback de vocês Vocês estão mitando Tá top demais Tá top demais Vamos lá Vamos botar pra dirigir Beleza Tá tudo ali Beleza Show E agora nós vamos partir pra Pera ver Se aparecer alguma coisa aí Diferente aí A gente pega e vai Se não eu vou encerrar o vídeo aí Beleza Galera Não apareceu nada de diferente Tá maneiro Vamos lá Vamos lá Cadê Ó Onde eu tô ali Vou botar pra andar aqui Na minha casa aqui Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham entendido aí Caraca Pô Fiquei boladão O meu trabalho foi frenético Eu não consegui resolver essa parada aí Mas Tamo junto Fui E... 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 E...